Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês a placa Zonar U7 MK2 da Asus. Então bora para o vídeo. Essa aqui é a Zonar U7 MK2, é bem bonita ela, né? A caixa dela é bem bacana, assim ó. Ela é 7.1, que nem a gente pode ver aqui, é USB Card, e ela amplifica o som do seu headphone. Ela serve tanto para Windows, quanto para Mac também. Tem 114 dB, tem controle de microfone, tem a amplificação, no caso do seu headphone, e tem o software Sonic Studio, que é um software bem meia boca, mas dá conta do recado. E essa questão de ser 114 dB, ela é um pouco mais forte do que a outra placa, no caso a U5. Ela é um pouco mais forte, ela é uns 14 dB mais ou menos mais forte que a U5. Você realmente consegue sentir a diferença. Só que se você tiver um fone de ouvido mais ou menos, você não vai perceber muita diferença não. Agora se você tem um fone de ouvido bom, você realmente percebe bastante a diferença. É notável, assim, é uns 20 a 25% mais forte. Você sente, assim, realmente mais forte. Ela é bacana aqui, ela vem nessa embalagem, né? Essa caixa aqui, eu já tirei ela da embalagem. Ela é bem legal mesmo, a questão da parte visual, né? Aqueles que eles fazem o produto, fazem a embalagem, é que você... É tipo Apple, assim, né? Ó, deixa eu tirar aqui a caixa pra vocês verem. Então ela vem embaladinha aqui, bonitinha, né? Você tira aqui, vem ela. Aqui vem um monte de porcariada, coisas que, tipo, você não vai usar papel. Eu não sei pra que mandar papel. Hoje em dia ninguém mais manda papel. Olha o tamanho disso. Ó, a natureza agradece se vocês parassem de mandar tanto papel, assim, né? Vamos economizar as árvores aí. Mais papel. E é só isso. Não tem mais nada. Mas é bem bacana aqui a embalagem dela, né? Ela vem assim, ó. É bem bacaninha mesmo. Ó, bem... Bem legal. Poderiam não mandar tanta coisa, né? Olha só. Manuais. Os manuais, se eu não me engano, não estão em português. Não tem nada, não está em português. Então, tipo, no nosso caso não serve pra nada. É só pra encher o saco mesmo, pra fazer volume. Pô, Asus, vamos fazer um negócio decente aí, né? Ó, aqui, então, na verdade não é. Deixa eu ver aqui. 62. Eu nem abri esse manual pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui. 62, se está em nosso português. Ah, está em português aqui, ó. Esse aqui está em português. Aqui em cima está numa linguagem estranha, que eu não sei que linguagem é. Essa é a linguagem que é essa. Mas aqui está o nosso português aqui, ó. Estranho, né? Não sei que língua que é essa. Não sei. Aqui tem mais um papelzinho. Tem esse conector aqui, que ele é pra você ligar ele quando você tem um cabo óptico. Então, você conecta o cabo óptico aqui e coloca ele dentro. Olha que legal. Deixa eu ver se ele vai focar. Você conecta ele aqui atrás. Se eu não me engano é aqui, ó. Algumas dessas entradas aqui, esse cabinho, agora eu não sei. Aqui é que ele vem uma tampinha, ó. Tá vendo? Pra você conectar ele aqui. Eu acho que é até aqui, ó. Mas eu não sei. Realmente eu não sei. Essa parte aqui eu não sei porque eu não tenho cabo óptico. Eu não uso cabo óptico. Mas se vocês souberem, me falem aí nos comentários que eu vou agradecer. Aqui tem as duas entradas pra caixa de som, né? Front LR, né? Aqui as entradas pra subwoofer e as entradas das caixas de som da frente e de trás. E do lado, no caso. Aqui do lado, né? É subwoofer e as de trás aqui. Aqui a entrada do USB. E aqui é a entrada do cabo óptico, né? Ela é bem mais bonita do que a outra, a U5. Essa aqui a parte é dourada, é de metal. Essa parte aqui é bem bonita. Essa parte, as luzes aqui são iguais a U5. Tem headphone, speaker e a digital. Você pode conectar as três, tá? Então você aperta o botão do meio, ó. Você aperta o botão do meio. Ela alterna dos modos, de um pro outro, tá? Então você pode vir aqui facilmente e alterar os modos. Tanto na U5, quanto nessa aqui também. Ela também tem controle de volume. Aqui. Que eu particularmente nunca usei. Mas tem, né? E a parte aqui de fone de ouvido, a U5. Ela é aqui atrás. E essa aqui é aqui na frente. Então se você estiver usando um headphone, é bem mais prático. Porque você vem aqui e conecta o microfone. Conecta o teu cabinho de... E fica aqui, ó. No meu caso, que eu uso o fone de ouvido normal, né? Fone de ouvido espalha lá no celular. Eu conecto esse cabo verde aqui. Nessa entradinha aqui, ó. Que tem o símbolozinho do fone de ouvido. E essa entrada no fone de ouvido, tá? E essa aqui fica solta. Se você usar... E daí o microfone, eu conecto o meu microfone externo aqui, né? Essa parte ficou um pouco ruim pra mim. Porque fica um cabão aqui, ó. Fica um baita de um cabo aqui. Fica assim, ó. Porque o meu microfone fica atrás da mesa, né? O cabo do fone. Mas ele foi fiançado pra quem usa fone de ouvido pra gamer, né? Então realmente ele é muito mais prático. Você conectar aqui no seu headphone. E ficar ouvindo, vai? Muito mais prático mesmo. Essas entradinhas aqui são douradas. É bem bonito. Também tem esse fiozinho aqui dourado. Lindo, né? Todas as entradas são douradas. É bem bonito mesmo. O peso dessa daqui e da outra é a mesma coisa. Praticamente não muda muito. A carcaça, tirando esses detalhes dourados aqui. E essa parte do fone de ouvido é igual. Aqui também, aqui, ó. Também é igual essa parte aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa aqui, ó. USB 1.0. Fora isso, essa placa, ela é bem parecida com a outra. O software também é muito parecido com o da U5. A diferença é que o software está atualizado. Ele é um software novo. Mais novo do que o da U5. O da U5. Se você tiver um Windows aí, ou às vezes, dependendo do teu notebook, ele não é compatível. Ele dá uma mensagem de não compatível. Então, você tem que baixar uma versão mais velha ainda, bem velha, para poder fazer funcionar. Foi o que eu fiz, né? E deu certo. Agora, na U7 não. Você baixa o software mais atualizado e dá certinho. Ele é um programa aqui bem parecido com o antigo. Então, eu não vi muita diferença com relação à qualidade do software, nem nada. O som do microfone dele fica muito bom quando você coloca nessa placa. Tanto que o meu áudio dos meus vídeos, agora eu só uso com essa placa aqui. Melhorou muito. E eu não uso nem o software, fora ele, fora o Sonic Studio. Eu não uso mais nada para poder equalizar o meu software dos meus vídeos. Equalizar o áudio dos meus vídeos, nem nada. Eu só uso a plaquinha mesmo. E melhorou muito o áudio dos meus vídeos. Então, realmente eu recomendo essa plaquinha para quem conseguir pegar em uma promoção, né? Eu comprei no Kabum. Foi bem barato. Bem barato não, né? Mas foi um preço bem legal. Foi bem justo o preço. Peguei em uma promoção que foi super rápida. Entrou e sumiu. E nunca mais eu vi essa plaquinha em promoção. Já a U5, volta e meia, ela está a R$100 e pouco. Então, vale bem a pena se você está vendo esse vídeo hoje. Eu não sei se ainda está a promoção da U5. Mas até ontem estava, a U5 estava R$166 na internet. Estava bem barato mesmo. O preço normal dela é R$200 e pouco, R$300. A U5, já se você não tem muita necessidade de áudio. Por exemplo, se você não tem necessidade de 7.1. Ou se você não quer, tipo, não precisa de muito áudio, muito alto, né? Porque essa daqui, com esses 14 dB, aumenta bastante o volume do fone de ouvido. Então, o teu fone vai ficar com mais ganho. Se você não tem essa necessidade, não precisa comprar essa plaquinha. Porque, ó, eu nunca vou usar o 7.1. Não tem necessidade. Para mim, no meu caso, né? Porque eu uso uma caixa de som 2.0. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Eu uso essa daqui, ó. Que é uma caixinha de som da Edifier. Maravilhosa. Essa parte aqui, ela está suja. Porque eu não consigo limpar. Porque essa borracha, ela é mole. Então, ela fica grudenta. Eu não sei como limpar isso. Porque eu já tentei de várias maneiras. Mas é uma caixinha maravilhosa. E eu uso ela na... Eu uso ela aqui junto com... Com essa plaquinha. Tem um cabinho aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês o cabinho. Eu uso a... A minha caixa de som, né? A minha Edifier. Com esse cabinho aqui, ó. Então, eu conecto aqui. E o fone de ouvido, eu uso aqui, ó. E daí, o meu microfone externo, eu coloco aqui. Fica assim. Então, quando eu quero alternar, eu clico aqui. Se quiser aumentar o volume, eu aumento por aqui. Mas eu realmente... Geralmente, eu aumento pelo Windows mesmo. Então, você pode aumentar pelo Windows. Não precisa ficar mexendo aqui. Mas é legal ter essa possibilidade, né? Então, se você quer aumentar o teu ganho do fone de ouvido. Essa plaquinha aqui é perfeita. Tanto essa quanto a U5, né? Só que essa aqui vai 14 dB a mais. Então, tem um ganho muito maior de som, né? E o microfone dela também. O software que vem nela. O microfone fica perfeito. Perfeito mesmo. É muito bom. Agora, aquele Sonic lá, Studio. Se você tiver uma alternativa de software. Eu recomendo usar uma outra coisa. Porque aquele programinha, ela é bem mais ou menos. Bem meia boca. Ele dá para o gasto. Mas não é grande coisa, não. Se você for um usuário avançado. E quiser algo mais interessante. É melhor usar uma ferramenta diferente, tá? Eu uso ele porque eu não quero me incomodar muito. E é chato você ficar configurando coisas, tá? Então, eu só uso ele mesmo. Mas se você for um usuário avançado. Eu recomendo usar uma outra coisa. Como um outro software de áudio mesmo. Então, esse é um review rápido. Que eu queria fazer dessa placa U7. Faz tempo que eu estou querendo fazer com ela. Fazendo esse review com ela, né? E contar para vocês a diferença entre as duas. É bem pouca coisa mesmo. É bem pouca. É a entrada. Aqui, resumindo. É a entrada, né? Essas entradas. Que a outra é 5.1. Essa é 7.1. E a questão do software dela. Que é um pouco diferente. Você consegue baixar um software atualizado. Por dentro, o chip é diferente da outra, tá? Não é o mesmo chip. Esse chip aqui é mais poderoso do que a da U5. Esse chip é um chip melhor. Ele tem mais recursos. Então, o áudio vai ficar com uma qualidade melhor. Realmente, ele muda a qualidade do áudio. É impressionante. Assim como... É boa essa plaquinha aqui. Se você pega aquele teu fone de ouvido lá, meia boca, talvez você não perceba. Você não perceba. Se pegar um fone desse que eu tenho aqui, que é meia boca, você não percebe tanto a potência dele. Da placa e nem a qualidade. Mas se você tem um headphone de alta qualidade, um headphone melhor, tenho certeza que você vai aproveitar totalmente essa placa. Você vai aproveitar muito mesmo essa placa. A qualidade dela. E se você conseguir pegar por um preço bom, melhor ainda, né? Se pegar uns 300, 300 e pouquinho, tá ótimo. Então, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais vídeo. Um abraço pra vocês aí e até semana que vem.